O Tribunal do Júri condenou a quase 60 anos de prisão um casal indiciado pelo assassinato do investigador de polícia civil José Japur Tanuri. A gente falou desse caso aqui em agosto do ano passado. O crime aconteceu no dia 10 de agosto de 2022 na cidade de Araçuaí, no Vale do Jequitionha. Eu lembro que o repórter Fantoni Peço comentou ao vivo aqui, Fantoni, Bom dia para você, já está no vídeo comigo. Quer dizer então que a justiça está começando a ser feita. Começou a ser feita. Bom dia. Bom dia, Saulo. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Saulo, o casal, uma jovem de 20 anos, foi condenada por conta de participação desse homicídio. Ela teve uma pena diminuída porque tem menos, é mulher, tem menos de 21 anos. Então, tem bons antecedentes, residência fixa, tem atividade de emprego. É uma pessoa que até então não tinha nenhum registro, então ela teve uma pena menor. E o companheiro dela, que tem 24 anos, esse sim, tomou uma pena maior. Então, os dois somados quase 60 anos de prisão em regime fechado, porque o Conselho de Sentença, o Júlio Popular, entendeu que as pessoas agiram de forma premeditada, utilizaram de meio cruel. Então, o que acontece? Essa jovem de 20 anos, ela foi condenada e o companheiro dela também com uma pena bastante alta, mais de 30 anos. E o que que acontece? O crime aconteceu, conforme você disse, em agosto do ano passado, quando os dois foram até a casa do investigador e aproveitaram o momento de distração, após ele fazer, inclusive, fazer uso de bebida alcoólica, e ele foi amarrado, amordaçado, com os pés, as mãos amarradas, e ele foi asfixiado. A partir daí, eles fugiram, levaram alguns pertences da vítima e a polícia começou a cruzar as informações. Essa investigação foi feita pela equipe do delegado Ciro Roldão e culminou com a identificação do casal. Detalhe é que eles moravam em Araçuaí e, depois do crime, imediatamente fugiram para a cidade de Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte, como se pudessem ficar escondidos e passar desapercebidos. A polícia foi lá, descobriu e, a partir daí, eles começaram a sofrer a pressão em relação a essa investigação que culminou ontem com essa condenação. Então, dois jovens que sofrem essa condenação, um crime que chocou a população de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, por conta do investigador aposentado que teve um histórico de serviços prestados à comunidade. Ele dedicou a sua vida ao trabalho na polícia civil na região de Araçuaí e, depois, ele tinha o seu descanso, estava a curtir, vamos assim dizer, a aposentadoria tranquilamente, e aí aparecem esses dois para poder tirar a vida dele de uma forma cruel. E o conceito de sentença, a sentença, realça muito bem isso, que as pessoas utilizaram de meio cruel para tirar a vida do investigador. Então, o que a gente gostaria, Salvo, é que as pessoas, quando o crime acontece, aí, rapidamente, as redes sociais são invadidas com informação, nossa, mas com Araçuaí está violenta, nossa, que crime é esse, tem que ter. E, justamente, a polícia prometeu resposta e a resposta está aí. Não é só simplesmente prender os suspeitos, é também esperar o que aconteceu. A justiça realmente chegou a essa condenação por conta da investigação que foi feita pela polícia civil, por conta da decisão do Ministério Público, que ratificou essa investigação e veio agora a condenação. Então, realmente, essa questão, o crime não compensa. Tirar a vida de uma pessoa, depois, principalmente, uma pessoa que prestou serviços à comunidade, dedicou sua vida, arriscou sua vida, então, realmente, receberam a punição quase 60 anos, em regime fechado e, agora, eles vão começar a cumprir essa pena. Eles estão recolhidos em uma unidade prisional de Belo Horizonte. Há possibilidade de que sejam transferidos para uma penitenciária aqui da região para ficar à disposição, agora, não só da justiça, mas da sociedade. E vamos torcer que o processo de ressocialização, o processo de reeducação dessas pessoas do sistema prisional seja o suficiente para entender, porque, com certeza, com as benesses da lei, de cumprir apenas um terço da pena, se tiver bom comportamento, se aproveitar as oportunidades que serão oferecidas, que eles entendam que, realmente, o crime não compensa e que voltem para a sociedade recuperada. Saulo. Fantoni, continua comigo, porque eu lembro desse crime. Nós noticiamos no MG Record. Eu conheço, você também conhece a cidade de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha. É uma linda cidade, inclusive, eu tenho até parentes aí, lá em Araçuaí. E as pessoas pensam, porque na época dos fatos, a casa do investigador, ela foi invadida e a polícia, se não me engano, você me corrija, não encontrou sinais de arrombamento. Ou seja, a vítima e os suspeitos, os acusados, se conheciam. E as pessoas pensam que existe, como você disse, o crime não compensam. E, além disso, as pessoas pensam que existe crime perfeito, o que não existe. Como você bem disse, a justiça está sendo feita. Quase 60 anos de tranca. 60 anos vão ficar dentro da cadeia esses acusados de ter matado esse investigador de polícia civil que viveu uma vida boa, uma vida de muito trabalho e, na hora de aproveitar a aposentadoria, teve essa morte trágica. Essa morte trágica, como a gente mostrou aqui também, o caso da dona Dina, lá de Galiléia, 75 anos. Um crime parecido. Invadiram a casa da idosa, amordaçaram a idosa, torturaram, colocaram sacola de plástico na cabeça da idosa, bateram nela e mataram a mulher. Como que aconteceu parecidamente com esse caso aí de Araçuaí. Fantônio.